Lucas Forrest, duas das maiores apostas brasileiras. Felipe Nasser e Lucas Forrest, duas das maiores apostas brasileiras no automobilismo. Felipe, a gente já mostrou aqui no Globo Esporte, né? E tem também o Lucas Forrest, que vai disputar uma das principais categorias de acesso à Fórmula 1. Lucas já tá bem crescidinho pra andar nessa moto aí. Foi por causa dela que se apaixonou por velocidade aos 4 anos de idade. A partir dessa motinha aqui eu consegui ganhar adrenalina, né? Começar minha vida aí no automobilismo e no motocross. E tudo que ele queria era ser piloto de motocross, mas um dia levou um tombo feio. Eu quebrei bastante, ficava com a costela e resolvi mudar pra quatro rodas. Na verdade, quatro rodinhas. Sentado no kart, Lucas descobriu que poderia ir ainda mais longe no automobilismo. Virou piloto de Fórmula 3 Sul-Americana. E antes mesmo de tirar carteira de motorista, já estava pilotando um carro da Fórmula 3 mais badalada do mundo, a inglesa. Venceu três corridas na categoria, que aliás, traz boas lembranças para os brasileiros. Emerson Fittbaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna. Três campeões mundiais que servem de inspiração para o Lucas. 2012 promete. O ano mal começou e ele já foi campeão da Fórmula 3 Brasil em Interlagos. Quatro vitórias em quatro corridas. E aos 19 anos, acabou de mudar mais uma vez de categoria. É como sonhar acordado. Lucas vai estrear na WSR, categoria de acesso à Fórmula 1. A equipe já mandou um macacão. É só entrar no carro e acelerar. Agora eu estou um passo mais acima da WSR e mais próximo à Fórmula 1. Lucas vai andar num carro igual a este aí. Tem 550 cavalos, o dobro da potência do Fórmula 3. Lembra muito um Fórmula 1. É um carro que já faz barulhinho. A categoria que revelou o bicampeão mundial Sebastian Vettel para a Fórmula 1 tem mais uma promessa a caminho. Um brasileiro que trocou o motocross pelos cigarros de corrida.